Aqui do canal de Vera Lúcia e a Dilso, hoje não estamos aqui não Ribeirão Vermelho, Rio Grande, então vamos ali no Rio Grande, metade do caminho de Belo Horizonte, vamos indo para Belo Horizonte e daí resolvimos passar aqui para ver o Rio Grande, aonde o povo pesca Nossa, aqui o povo gosta de pescar e é um rio muito lindo Olha as pedrinhas, o Adilso com meu filho e vai pescar um pouco, nossa que coisa mais linda Olha o povo pescando lá embaixo, que coisa mais linda Aqui é o Rio Grande, está no meio do caminho de BH, Belo Horizonte Daqui a pouco eu vou lá pescar um peixe Já com a Dilso vai vir aqui O povo está lá de barco, olha o tanto de barco lá na beira Nossa, que lugar gostoso, que natureza linda Aqui tem uma linha de trem também que passa Está bem longe da nossa casa Olha aqui onde o povo faz o rancho de noite aqui Para caçar o peixe Aqui eles dormem debaixo da árvore mesmo Muito lindo Muito lindo Fogo Fogo O que é isso? Amém. 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 Amém.